Hoje eu convido você a rezar comigo esta oração de confissão e renúncia. Então vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu morrestes na cruz por meus pecados e ressuscitastes da morte. Tu me redimiste por Teu sangue e pertenço a Ti. Confesso-te todos os meus pecados, os conhecidos e os desconhecidos. Lamento-me por eles, arrependo-me deles sinceramente. Renuncio a todos eles. E aqueles que não tenham consciência, entrego aqui, Senhor. Traga a luz a estas faltas para que elas possam ser lavadas no Teu sangue. Eu perdoo a todas as pessoas que me ofenderam, todas. De sangue, amigos, pessoas que não eram amigas, que passaram pelo meu caminho e deixaram marcas, marcas negativas. Eu peço, Senhor, que eu quero, do fundo do meu coração, perdoar estas pessoas. E quero que o Senhor me perdoe pelos sentimentos que nutri negativamente por estas pessoas. Perdoa-me agora e lava-me com Teu sangue, Senhor. O sangue que me purifica de todo o pecado. Eu me achego a Ti neste momento, Jesus, como o meu libertador. Tu sabes das minhas necessidades especiais. Entrego todas elas agora. Tu sabes também, Senhor, aquilo que me perverte, aquilo que é tentação. Tu sabes também os espíritos malignos que me rodeiam para que eu caia, para que eu me afaste de Ti. Espíritos malignos que me atormentam. Dissipa, Senhor, toda esta força das trevas. Dissipa, Senhor, toda esta armadilha do pecado em minha vida. Eu clamo a promessa da Tua Palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eis-me aqui, Senhor. Invoco o Teu nome santo. Clamo agora, Jesus, o Teu nome. Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Satanás, eu renuncio a você e a toda a sua obra. Inclusive, a toda e qualquer feitiçaria. Palavras malditas que foram colocadas na boca das pessoas. Aquelas pessoas que você usou, Satanás. Eu renuncio agora a toda macumba, espíritos demoníacos, cartomancia, a todo tipo de religião pagã, nova era, coisas de adivinhação. Eu entrego tudo agora, renunciando a todas essas obras das trevas. Te renuncio agora, Satanás. Todas as vezes que você entrou na minha vida e na minha família para tomar espaço. Caia por terra em nome de Jesus todas essas insídias que você provocou nas nossas vidas. Renuncio também qualquer ligação dos membros da minha família, que eu não saiba, amigos e conhecidos, que tenham tido obras ligadas a você e que porventura possam ter me contaminado. Renuncio a você, Satanás, em nome de Jesus Cristo. E ordeno que me deixe agora, que deixe a minha família, em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, meu Salvador, meu Libertador. Amém. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.